Eu sou a Karina, sou docente no Senai, ministro aulas na área de segurança de trabalho, também faço parte da ação do NEP, nós temos aqui o NEP que é o Núcleo de Educação Prevencionista que funciona como uma cipa escolar e juntamente com o NEP nós realizamos este ano a primeira cipate na nossa unidade e tivemos a honra de trazer o casal Peralta para o cerimonial de abertura do nosso evento. E essa palestra foi uma palestra que me emocionou muito porque a gente ouve falar, a gente vê depoimentos, ouve falar sobre os acontecimentos, mas a gente não está em contato de perto de ver a realidade, tão próxima e tão nítida como foi a nossa palestra. E eu posso dizer assim, do meu coração, que foi um exemplo de superação, um exemplo de vida, mais que um exemplo de vida, é um exemplo de amor, mas é um verdadeiro amor, é uma entrega total, porque realmente eles demonstraram que a vida continua, que após esse acidente, ele teve um crescimento na vida dele, como ser humano, um crescimento intelecto-moral e com isso ele pode constituir família, ter um filho, e com certeza ele vai passar isso, não somente esses valores morais para o filho dele, mas também esse exemplo para todas as palestras que o casal Peralta for ministrar. Então, eu deixo aqui o meu depoimento, que realmente eu estou muito contente por eles terem aberto esta cipate e ter dado esse exemplo de superação. Obrigada. Sou o engenheiro Rafael Luiz Gorgola, engenheiro de segurança de trabalho e engenheiro de pesca. Trabalho no SESI, visitando várias empresas, principalmente na inauguração do PPRA e também em outros laudos, PCMAT, PGR, laudo em salubridade e LTCAT. Muito boa a apresentação do casal Peralta, principalmente a do Flávio, onde ele mostra como que é a vida real nas empresas, relatando como foi o acidente, mostrando, principalmente, fazendo uma autoavaliação de o que aconteceu para o acidente, o que antecedeu e o que também foi o pós-acidente, mostrando toda a dificuldade que ele apresentou para fazer isso e também mostrando que os amputados vencedores, eles têm aqui a vida a continuar. Como a gente estava conversando antes, já deixamos aqui o nosso interesse, na segunda cipate, ano que vem, trazer novamente o casal Peralta para fazer a palestra. A palestra sobre o relato deles, mostrando para o público essa situação onde o acidente pode acontecer e o que nós devemos fazer para que ele não ocorra, mas também mostrando que, após o acidente, a vida tem que continuar. Eu sou o Fernando Menon, sou engenheiro florestal. A Karina e o Rafael já falaram, assim, tudo, basicamente, a palestra foi muito boa. Recomendo para que a sua empresa possa levar esse casal para falar sobre a vida deles, a trajetória de vida, o acontecimento do acidente e é uma superação. Realmente recomendo, vale a pena. Fica a dica. Tchau. Tchau. Tchau.